Boa noite galera, beleza, belezura, aproveitar para fazer um ótimo comparativo aqui na minha frente Está andando um Corolla do mesmo modelo do meu, só que pelo que eu estou vendo é um XEI 2.0, o meu é 1.8 Olha a diferença, não sei o que o carro dele o cara tem, não sei nem quem que é O meu tem o Shift Power aqui, mas aquele Corolla tem o modo Sport, o meu não tem E o filtro esportivo que eu tenho, aí eu estou com o modo Sport do meu Aí para ver a retomada mais, a gente está tentando aqui, mas os caroços da frente não saem Mas tipo, quando ele puxa, eu puxo aqui, eu já ganho espaço Só que tem um carro na frente A diferença de puxada e retomada é muito maior com o Shift Power As pessoas sempre perguntam, pô, será que muda alguma coisa? Eu tenho o Sport no meu carro Se colocar o Shift Power, será que vai mudar? O que vai acontecer? Ele vai tirar aquele delay do acelerador Entendeu? Aquele delay que a gente tem no acelerador, aquela lentidão, quando acelera ele perde Então ele muda e é legal, cara Tem uma diferença, detalhe, eu estou no GNV, tá? Se eu botar no álcool aqui, a diferença é muito maior Agora abriu lá na frente de lá, o carro puxou Tem uma saveira, eu acho, na frente, esse briso não estou segurando O carro piscando atrás Não tem o que fazer, eu também estou querendo sair Então estamos aqui atrás desse Corolla aqui, mas não tem, não abre espaço pra Pra acelerar Aqui eu sei que ele estava acelerando pra caramba também Mas ele ficou enroscado nesse carro Um cara chato atrás puxando, vamos ver se ele vai conseguir passar O cara está dando luz alta, mas não consegue acompanhar, é isso que eu acho engraçado Tem luz alta, piscando, pedindo passagem, mas não tem disposição pra puxar E olha, por incrível que pareça, um outro prédio de pit aqui, olha Esse aqui é bonzinho de andar E o carro está desesperado pra trás, vamos ver se ele tem disposição Puxa, sumiu pra trás Vamos ver agora, rapidinho o carro Rapidinho ele ganha velocidade, parece acelerar E ele continua Vou jogar aqui pelo radar Os caras da luz alta, querem puxar, mas não tem disposição Acho engraçado isso Cadê ele, hein? É muita diferença O cara vem piscando atrás Alguma coisa O cara vem apagado, gente O cara vem apagado na pista E vem dando luz alta pra todo mundo Sumiu lá pra trás, cadê? Caraca, é incrível Olha só, a pista da esquerda Olha só a velocidade Gostou, olha os carros É incrível, cara Puta, é chato E vamos entrar Que eu vou encerrar o vídeo Valeu, galera Faz o... Pra complementar o vídeo aí, galera O consumo aí, ó Nessas puxadas Rapaz do céu Chega a fazer Redemunho no tanque É, rapaz, no etanol Feio essa média Bebe, bebe, bebe com força Valeu, galera Galera, não esquece de dar o like Não, curtir, seguir Já é? Falou E aí Obrigado.